A FINEC teve hoje a primeira reunião com o Ministério da Educação a propósito da regulamentação do número 3 do artigo 36 do ECD. Trata-se de um direito que os professores têm desde há muitos anos previsto no Estatuto e nunca cumprido por nenhum governo até hoje e que comporta o direito que as pessoas têm a serem posicionadas na carreira em função do tempo de serviço que prestaram e alinhando com os professores que com o mesmo tempo de serviço já estão colocados em carreira. O objetivo desta reunião era definir as regras para esse posicionamento. O Ministério da Educação colocou em cima da mesa uma proposta que era totalmente inaceitável, quer porque continha regras que não podiam ser cumpridas, quer porque criavam injustiças entre estes professores e mesmo posições que eram inaceitáveis de relacionamento entre professores nas mesmas condições de tempo de serviço. Para nós houve uma rejeição completa daquilo que foi a proposta apresentada pelo Ministério da Educação e defendemos aquilo que é o entendimento que nós temos quanto à contabilização total do tempo de serviço, sem qualquer distinção entre tempo anterior à profissionalização e tempo posterior à profissionalização, sem que aos professores tenha de ser exigido qualquer nível de observação de aulas ou mesmo exigências de formação contínua que não podiam ser cumpridas porque as pessoas acabaram de ingressar na carreira com a contabilização do tempo que prestaram. Ora, aquilo que nós verificamos e que o Ministério da Educação também concluiu foi que havia graves divergências jurídicas no entendimento destes procedimentos e que, portanto, não poderíamos avançar mais na determinação daquilo que são as regras que devem ser definidas para este procedimento, sendo certo que, de qualquer modo, seja qual for o tempo que demoremos a determinar a solução, os seus efeitos são sempre reportados a 1 de janeiro de 2018. Esta é uma exigência que consta da declaração de compromisso que assinamos no dia 18 de novembro e que tem de ter a expressão naquilo que vier a ser a solução final. Para nós é muito claro que não tem de haver distinção de tempo de serviço antes e depois da profissionalização, que não tem de haver exigência de aulas observadas, que não tem de haver exigência de qualquer dimensão de formação contínua. As pessoas têm de ser colocadas no ponto de carreira a que têm direito, no mesmo ponto em que estão os colegas que, com o mesmo tempo, já estão posicionados na carreira. Esta matéria vai continuar a ser discutida, eventualmente numa nova reunião, ou ocorrer já na próxima semana, no dia 19, e aqui nós continuaremos a defender estes princípios como princípios inultrapassáveis, que são direitos que já deveriam ter sido reconhecidos aos professores há muito tempo, e que não podem ser confundidos com outro direito, que também vai começar a ser negociado no dia 24 de janeiro, e que é o da contabilização do tempo de serviço congelado. Estas são duas matérias que acabam por se cruzar, mas que têm de ser decididas em processos negociais diferentes. Este é um processo em que nós não abdicamos de garantir que o direito, que deveria já há muito ter sido reconhecido pela publicação da portaria em tempo útil, nós não deixaremos que esta matéria fique por resolver tão rapidamente quanto possível, e com toda a justiça a que os professores têm direito. Nesta reunião discutimos também uma última versão do documento, do Decreto-Lei, que visa regulamentar a criação do Grupo de Recrutamento de Língua Gestual Portuguesa. É um direito que há muito vinha sendo reclamado, e que agora tem consagração para estes docentes, através de um decreto-lei que define um novo grupo de recrutamento, que terá o número 360, e não o número 700, como inicialmente estava previsto, e em que também se define o índice em que os professores têm de ser colocados para ingressos na carreira, e que para os docentes que não têm profissionalização, também identifica o índice 112 em que têm de ser posicionados. Em relação ao tempo de que dispõem os docentes para concluírem a profissionalização, nós conseguimos que, na versão que hoje foi discutida, se integrasse ainda a garantia de que, por razões não imputáveis ao docente, o processo de profissionalização não ficar concluído no prazo de um ano após a abertura do primeiro curso, haverá que reconhecer o tempo que for necessário para o cumprimento desse nível de profissionalização. Esta é uma matéria que resolve o problema de um conjunto significativo de docentes, mas que ainda deixa de fora outros docentes, outros técnicos especializados, indevidamente designados por técnicos especializados, nomeadamente os de língua gestual portuguesa como intérpretes, e ainda de outras áreas, como por exemplo o teatro, em que até há docentes já profissionalizados e que não são reconhecidos como profissionalizados, continuando a ser identificados como técnicos especializados. Aquilo com que o Ministério da Educação se comprometeu foi a concluir estudos sobre necessidades do sistema educativo relativamente a estes percursos profissionais, para também em relação a eles se equacionar a possibilidade de se criarem os respectivos grupos de recrutamento, o que para nós é essencial que seja determinado.